Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o meu Guilherme Oso, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game aí, Mario 3D World, Super Mario 3D World, na sua versão para o Nintendo Switch. Vamos proibir nossas aventuras aqui, né, prosseguindo no Mundo 2, e vamos ver o que que vai acontecer. Já aproveita aí, deixa seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha pra ajudar o canal, seu like é muito importante, muito obrigado por você estar ajudando o canal, estar me ajudando a sorrir mais, e se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos lá, vamos pro 2-4, Jardins Rolantes. 2-4, Jardins Rolantes. Mas agora nós temos que ir com o Toad. O Toad é o personagem que tem o pior pulo do jogo, tá, mas é o que corre mais rápido, então tem essa parada, porque assim, cada personagem faz uma coisa, o Mario é o mais equilibrado, ele tem boa velocidade e bom pulo, o Luigi, ele tem um pulo mais estendido, a Peach, ela é meio lenta, mas ela flutua, e o Toad é o personagem mais rápido. Aqui tem um negócio, tem um interruptor, tá, que eu precisaria estar de Mario, se eu estiver de Mario e eu pressionar aqui, eu ganho um Stamp, uma daquelas figurinhas lá que vocês viram, né. Então tem todas essas paradas aí no jogo também, tem fase que você tem que voltar e fazer com outro personagem pra pegar tudo. Já as estrelas, não precisa, as estrelas é qualquer coisa. Cara, eu adoro esse esquema de cores, velho. Esse vermelho ali, com esse azul, e esse tom de amarelo. É um tom muito Super Mario 3D Land lá do Nintendo 3DS, tá ligado? É muito tirado de lá. O que que tem aqui pra baixo? Tem uma vidinha, beleza. Tem uma bola de baseball, que eu não me recordo, serve pra alguma coisa. Só pra jogar nos outros, né. Não tem sentido isso aqui. Tem uns itens nesse jogo que, pelo amor de Deus, também, né. Uma coisa, não tem nada aqui em cima. Só dar uma olhada pra ter certeza. Vamos ver do outro lado agora. Caraca, a roda de hamster tensa, né. Não tem mais nada. Meu Deus, eu quase caí. Eu vi a minha vida de Toad passando diante dos meus olhos. Todos aqueles dias servindo no castelo da princesa, tá ligado? Pra acabar com... Ele é tipo isso. Eu não sei fazer a voz do Toad. Tem uma colega, Andressa, que sabe. Andressa sabe fazer a voz do Toad, eu não sei. Eu posso tentar aí imitar uma voz aí, diferente, mas... Como ela, não tem como, não. Vamos descer aqui? Vamos. Nós precisamos aí de mais duas estrelinhas. Vamos ver se nós vamos achar todas as estrelinhas. Não achei nada, por enquanto. Aqui só tem dinheiro. Eu acho que não tem mais nada pra cá, né. Eu vou descer o cano aqui. Entrei direto no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Isso, me ajuda a apertar as coisas aí. Deixa eu descer, deixa eu cair, deixa eu cair. Que maneiro, cara. Que lindo. Eu ficaria 10 horas pra ir deixando uma sala assim, velho. Por causa desse efeito. É tipo estourar bolha. Estourar... Como é que é mesmo? É? Plástico bolha. Isso, plástico bolha. Plástico bolha é loucura. Só não cai, né, rapaz? Não vou cair. Hum, faltou uma coisa. Eu tô sentindo que eu deixei lá pra trás, velho. Que estresa, velho. Só se tiver nas árvores. Tá na árvore. Na 1, não. Na árvore número 2. Não. Acho que era mais pra cima. Vamos subir aqui e terminar a fase. Toad, Toadzinho do meu coração. Isso é rápido demais, cara. Cara, eu acho Toad muito difícil de jogar. Porque ele corre tanto que você escorrega. Você resbala nos lugares, tá ligado? Você não consegue ficar de pé. Você fica meio... E aí fica difícil. Vamos a 33. Eita, tem um inimigo na frente? No caminho? Vamos enfrentá-lo. Barreira de galambas gigantes. São galambas. Isso aqui não são gumbas, é isso? Essa informação eu não sabia, não. É, com a roupa de gato é fácil, né? Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Muito bem. Ah, tô pronto. Pronto. Agora vamos para a bulha. Que? Bulha na casa mistério. O que é uma bulha? É que isso aqui é português de Portugal, tá, galera? Mas eu não sei o que é bulha. Bulha na casa mistério. Bem, vem na casa mistério. Teremos uma bulha. Tá bom. Tá bom, é fazer pequenas missões, né? Desista, pare, pense, olhe que esse dia já vem. Eu não vou pegar, ó. Tá, eu vou sim. Faltam duas. Muito fraco. Falta um. Recebo o poder da bulha. Eu sou o mestre da bulha. Eu não sei o que é, mas eu sou o mestre. Claramente. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Você que está assistindo concorda, né? Mestre da bulha aqui. Acabei com todo mundo de uma vez só. Direto. Vamos agora para 2-5. Desfiladeiro das Dupli Cerejas. Cara, Dupli Cereja é um ótimo nome, mano. Parabéns. Agora nós vamos começar a nos dividir aí, ó. Olha que maneiro. Somos dois. Venha nos enfrentar, venha nos enfrentar. Não consegue, né? Não consegue, né? Né, Moisés? Não tem mais nada aqui. Desce. Desce. Controla os dois juntos, né, cara? Vamos uni-los. Mestre da bulha Sou eu Agora somos três Não Ah, morreu! Perdemos um amigo. O que é que tem aí? Não, eu não quero isso aí. Eu quero minha roupa de gato. Ter roupa de gato é melhor. Mas você perdeu amigos por causa disso, Gui. Eu sei. Mas é tão legal. Mas é tão fofinho. Miau. Nossa, que sacanagem. Que maldade, cara. Sacanagem isso aí, velho. Ô, velhinho. Vamos fazer o sistema. Acaba com eles. Não foge, não foge. Quase menos, se paremos. Nós é três, mano. Agora nós é quatro. Parece. Parece. Um. Um trombadinha, né? Agora nós é quatro, mano. Isso. Todo mundo junto. É tipo os BR na internet, né? Foi, 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 foi. BR, ué, 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 ué. Ruê, ruê, ruê. BR, 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 BR. É de quatro ali. Nós temos. Podia ter cinco, né? Porque eu perdi no começo. Mas tudo bem. Vamos subir. Vamos subir. Pronto. Que fase maneira, velho. Ah, cara. As dupli, dupli cerejas. São muito legais, cara. Dupli cerejas. Olha que legal, cara. O negocinho da Peach pegando fogo. Que horror essa frase fora de contexto. Fica muito ruim, né? Olha que legal, cara. A Peach pegando fogo. É um horror. Opa, apareceu um negócio ali no começo. Mas vamos lá. Vamos bama este belgão. Tudo desligado. Quanto queres nele. Olha, pode ganhar 707 boadas. Olha. Olha. Meus amigos. Temos 100 boadas. Uma vida. Que bom. Isso aí. Contribuindo aí pro mundo dos casta-níquel, né? Agora vamos para o segundo castelo. Segundo castelo. Esquadrão do Bowser. Chuva de Bills Bala. Bills Bala é tensa, né, cara? É Bullet Bills. Chuva de Bills Bala. Dança, gatinho. Dança. Vamos lá. É nóis que tá. Vamos lá. Quero ver. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis. Feijão em inglês. Não, eu quero que você pegue isso. Não consegui pegar. Não consegue, né, Moisés? Não, não consegui. Não. Agora eu peguei. Eu peguei meu laser. Detona os cara. Mas eu lasco o pilhão. Vai a minha Beyblade. Cuidado. Beleza. Estou indo muito bem, cara. Isso. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Nossa, os caras vieram em peso atrás de mim, né? Vamos lá. É o Bowser que tá ali também, de novo? Não, não é o Bowser. Nesse espaço não é o Bowser. Ah, fala aí, meu brother. A gente se encontra muito nos jogos do Mario, né? Mas olha só, vai girando o Squirtle. Esquadrão, o Squirtle. Três, três, sete mil. Esse cara é muito top. E é o melhor do Brasil. Tá escondido. Que visível. Parado. Não é nem pra ver direito onde é que o cara tá. Esse é o objetivo. Pronto. Aham. Uhum. Onde vai comer o seu? Imposto de gema. Demais. Eu não posso nem tirar essa coisa da minha cabeça agora, né? Devia ter tirado no chefe isso aqui. Ai, meu Deus. Ah, cheguei aí, cheguei no topo. Tá bom, tá bom. Peguei o topo, tá ótimo. Pega na colher e vai mexendo o panelão. Vai mexendo o panelão. Vai mexendo o panelão. Pega na colher e vai mexendo o panelão. Essa é a minha combinação nova. Não sei se alguém gostou, mas é essa aí. Acabamos com ele. Boboca. Aí ele vira bobão. Boboca. Troxão. Idiota. Burro. Para de se xingar. Acabou. Desculpa. Ó, mais uma encaradora aí, ó. Agora vamos bater no negócio. Que bonito que ficou. Obrigado. Bom, pessoal. Eu queria mostrar para vocês isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um videogame Super Mario 3D World. Jogo aí do Nintendo Switch. Obrigado a todos que terem visto esse vídeo até o final. Eu sou o Glemiós e vou ficando por aqui. Até mais e... Boa.